Voltamos daqui a pouquinho com vocês. Flash, 10 anos. Flash, oferecimento Marcos Gêmeos, a consagração internacional do vinho brasileiro. Água de cheiro, emoção a flor da pele. Samp, a vida são momentos, viva-os com saúde. Escalabingo, um motivo forte para você vir ao rio e se divertir para valer. Água de cheiro, emoção a flor da pele. Em 1990, a vinícola Aurora me convidou para lançar Marcos Gêmeos no Brasil. Em dois anos, os brasileiros consumiram mais de 5 milhões de garrafas de Marcos Gêmeos. A cada ano que passa, querem mais, muito mais, em seu restaurante preferido, em sua adega, em sua mesa, em sua taça. Está aí mais uma razão porque sempre escolho Marcos Gêmeos. Agora você vai conhecer o segredo da saúde de Cláudia Raia. 27 anos de pura vitalidade. Mente saudável. Corpo sadio. Não tem segredo. Eu tenho Samp. Assistência médica. A vida são momentos. Viva-os com saúde. Demorou anos, mas eu consegui e você não pode perder. Esta entrevista é sensacional. Milor Fernandes, um intelectual, um artista, num momento maravilhoso no Caracara nesta terça-feira. Não perca, até lá. Épocas difíceis. Não dava nem pra namorar direito. Ainda bem que hoje existe o Disque Namoro. 900940. Privacidade, 24 horas por dia, ao vivo. Chega de conversa, Disque Namoro. Milhares de pessoas esperam por você. Eu não tenho muito jeito pra cuidar do meu cabelo. Eu também não tenho muito tempo. Mas minha mãe faz isso pra mim. Então todo ano ela me dá um calendário lunar Pilomax. Só que todo mês ela me liga. Patrícia, você tá cortando o cabelo de acordo com o calendário lunar Pilomax? Claro que tô, mas imagina se eu ia esquecer. Mas mãe é mãe, né? A gente perdoa. Pilomax torna-se assim um hábito simples e natural na minha vida, entendeu? Se eu fosse você, comprava um. Não esperava ser presenteado, não. Ligue já. 011-1406. Eu sou uma mãe para o seu cabelo. Você que gosta e vibra com o voleibol brasileiro, já pode ter a fita de vídeo Aprenda a Jogar Voleibol. Essa fita contém os principais fundamentos do esporte, com a participação da equipe bicampeão olímpica americana e do grande astro da seleção brasileira, Marcelo Negrão. Ligue 011-1406 e adquira sua fita por apenas 37 reais. Você pode pagar com seu cartão de crédito ou reembolso postal. Mais um lançamento Videoban. Atenção para a pergunta. Você sabe qual foi o planeta que acabou de receber o impacto de um cometa? Urano? Leturno? Saturno? Ou Júpiter? Se você sabe, você pode ganhar computadores, passagem para o Brasil do exterior, aparelhos de TV, som e vídeo, automóveis e até apartamento. Então, inscreva-se para ser o melhor de todos. Bem, agora nós estamos no Hotel de La Volpe Garden e eu marquei um encontro muito importante com um velho amigo...